Graças e Pai da Paz do Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico Eduardo Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em 2 Timóteo capítulo 2 Versículo 3 que diz Glória a Deus, Aleluia Sofre pois comigo as aflições Como um bom soldado de Jesus Cristo Glória a Deus, Aleluia O ministro do Evangelho Que permanece leal a Cristo e ao Evangelho Será conclamado a suportar as adversidades Como soldado, o cristão precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimento E a lutar espiritualmente com toda a Aleluia e dedicação ao Senhor Jesus Cristo Posto como a obra, como faz o atleta O cristão precisa estar disposto a renúncia A viver uma vida cristã de rígida disciplina Como agricultor Como agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente E isso em horários prolongados O que o seu veneno está preparando até a sua vinda gloriosa Estarmos como soldados fiéis e valentes Manejando a sua palavra Para eles precisamos jejuar e orar E nos consagrar cada dia a mais E meditar a sua palavra E seguir o alvo que é Cristo Se você ainda aceitou a Cristo como seu único Espiritador Faça ainda hoje Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for por Ele Que neste dia haja cura, transformação e libertação Em nome de Jesus Que seu veneno te abençoa neste dia abundantemente Não se esqueça Que a salvação é individual Não depende de pastor O nosso maior pastor é Jesus Cristo E fuja dos falsos profetas Não existe apóstolos nos dias atuais Tudo que tem hoje são profetas de Baal São falsos fariseus Aleluia Então não se deixe enganado Siga o alvo que é Cristo Em nome de Jesus Graças e paz Aleluia